O motorista se preocupa com a motorista de um governo se não constrói ponte e a moto caso na farrua de facilita. Movimento, transporte e atempo, Udang. Motorista se não conduz carreta no motor, Bano, Maidili, Aileu, Ainaru, Manufain, Noco, Valina, preocupa com a motorista de um carro, se não constrói ponte, dificulta a movimentação e atempo, Udang. O motorista se não conduz caminhoneta, preocupa também e atempo, Udang. Corrente mota, botar o transporte, a vela ultrapassa, Bamai. Entretanto, corrente mota, casna faria, tinan, Rua Lipa, Lori Bisida, Mebe Icusma e consegue salvar. O aprendizagem é neglectful. O acontecimento, o motorista sirê-ruso até o governo constrói uma ponte e uma mota, onde facilita o transporte público no nosso privado.